Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhora vereadora, a todos que nos acompanham. O projeto de lei de número 579, de autoria dos vereadores Atenil do Santo Nascimento, Claus Alves de Oliveira e Juca da Costa Machado, trata-se da denominação da Avenida Washington Luiz Costa de Oliveira, aquela Avenida ali que está ao lado do hospital. Está aqui a esposa do nosso eterno, o Austin Luiz de Oliveira, e penso que essa casa, em forma de uma homenagem póstuma em nome de Catiene, da sua filha Lavinia e do seu filho João Miguel, que vieram hoje participar dessa aprovação e espero que os senhores vereadores possam, pelo menos nisso, votar favoravelmente nesse projeto e tão logo encaminhar ao Poder Executivo para que possa fazer a sanção da lei e colocar no Diário Oficial e providenciar a denominação, a identificação daquela Avenida. E gostaríamos que isso, se pudesse, o gestor municipal pudesse fazer um evento lá, colocando uma placa, uma placa bonita, porque realmente ele merece todo o nosso apoio, o nosso carinho, do povo de Serra do Ramalho, algo que, alguém que nos deixou o seu grande legado positivo entre nós. Esperamos que o Poder Executivo possa, pelo menos, ter essa decência, já que, quando ele esteve doente ali, não houve o apoio necessário, o apoio que ele precisou quando ele estava ali doente. Pelo menos isso, reconheça que a mesquinharia, a ignorância, seja substituída por um mínimo de sensibilidade e que possa colocar ali uma placa bonita, ali próximo ao hospital, com o nome da Avenida, o Ostra, Luiz, e que possa fazer um evento realmente, que possa dignificar com toda essa casa aqui, que eu penso que os vereadores não têm motivo para votar contra. Está aqui a nossa amiga professora Catiene, que veio participar dessa sessão. Então, muito obrigado, Catiene. É o mínimo que essa casa pode fazer para enaltecer e reconhecer você, assim como também o nosso saudoso, o Ostra Luiz, tenho certeza que, onde estiver, está, nesse momento, nos acompanhando e está sorrindo pela homenagem que estamos aqui, dignificando merecidamente a ele. Muito obrigado.